Sua vida, seu nome, tudo isso será varrido da história. Venha, é hora de morrer. 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 É claro que eu derrotei a Crônica. Quando isso aconteceu, só tinha um fim que eu queria para a Ampulheta. Desfazer a derrota do meu ancestral, o Grande Kung Lao. Na minha linha do tempo, o Grande Kung Lao é o maior campeão do Mortal Kombat. O Plano Terreno nunca mais perde um torneio. Por gerações, ele inspira milhões a entrarem para a sociedade da Lotus Branca e defender o Plano Terreno. Por sua vez, eles inspiram rebeldes a derrubar Shao Kahn na Exoterra. Os reinos fazem as bases. Até que, inevitavelmente, um inimigo mais poderoso surge. E encontra o Plano Terreno protegido por Kung Lao, o imortal mestre do tempo e guerreiro supremo. Supera essa, Liu Kang.